Seu papai foi tão bonzinho lá Como um anjo lá no céu Se você procurar e chamar Ele cuida de você Não me diga mentirinhas, dói demais Eu já sei que estou sozinha sem meus pais Eles foram pra bem longe, esqueceram que nasci Me deixaram sem carinho por aqui Não me diga mentirinhas, dói demais